Nintendo Ban 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 sem imunante na 5.1 e rodou também com alguns travamentos, mas deu pra executar o programa então já falo pra vocês que se vai funcionar bem ou vai ficar travando, vai depender muito do seu console, mas vale muito a pena testar, tá? Pro Rodrigo funcionou perfeitamente, pode ser que você também tenha essa sorte no final do vídeo eu vou fazer um comentário também sobre overclock, tá? e vou falar minha opinião, vejo que é minha opinião, não quer dizer que eu esteja certo mas é como eu ajo e a forma que eu vou lidar com isso então você tem a liberdade pra fazer o que bem entender, lógico que eu só aconselho você a pesquisar bem antes tá? Então agora vamos ficar com o vídeo. Na descrição do vídeo você vai achar o primeiro link, o RetroArte NRO que é o emulador na versão NRO que deverá ser colocado dentro da pasta suíte. Já no segundo link você vai achar o RetroArte na versão NSP pra quem gosta ele deverá ser instalado e ele funcionará como se fosse um jogo digital ele vai ficar sempre na sua tela inicial do suíte mas é a mesma coisa, tá? É o mesmo emulador já o terceiro link é a pastinha RetroArte.rar que é a pasta onde vai ter os núcleos né? Onde vão ter os núcleos que serão os emuladores propriamente ditos e já no quarto link vai ser a pasta Rums RetroArte aonde você terá nos primeiros dois dias uma pasta com cada conteúdo com cada rum como exemplo, tá? pra você poder jogar e ver como vão ser os próximos jogos que você vai ter que pôr dentro dessas pastas e pra quem estiver vendo depois disso vão ter apenas as pastas vazias mas você vai ter no vídeo, né? O formato de cada jogo pra que você se baseie então agora vamos descompactar e baixar todos esses links para a área de trabalho do nosso computador agora que eu já baixei então, dois arquivos um NRO, um NSP e duas pastas zipadas vamos descompactar essas duas pastas aqui na área de trabalho pronto com as pastas já descompactadas aqui então vão ter os núcleos, tá? aqui vão ser os emuladores e aqui vão ser os jogos, tá? então, no primeiro e segundo dia ou seja, nas primeiras 48 horas quem baixar essa pastinha aqui vai ganhar já com os jogos quem baixar depois disso vai depender de pegar os jogos na internet aqui são só umas amostras pra não ficar muito grande então deixa eu abrir pasta por pasta na pasta arcade você tem que estar com o jogo no formato zip na pastinha Atari tem que estar em formato zip na pastinha Game Boy formato zip na pastinha Game Boy Advance é no formato GBA já no Game Boy Color GBC já no PC Engine aqui no Turbo, tá? no formato ISO e KUI tem que ser os dois arquivos então eles vão estar pra mente compactado você vai pegar os dois então aqui é uma ISO aqui é um KUI no Nintendo Family você tem que pegar no formato NES no Sega 32X formato zip no Game Gear formato zip no Master System zip no Mega Drive zip no Sega CD deixa eu abrir aqui o jogo BIM e KUI e pode deixar dentro de uma pasta com o nome do jogo ou qualquer nome pra não confundir então repetindo o Sega CD pode criar uma pasta e pôr os dois arquivos dentro dela já no Playstation pode também criar uma pasta e tem que ser formato BIM e KUI veja se você pôr direto isso aqui na raiz dentro da pasta vai funcionar mas como ele permite pôr uma pasta pra organizar fica melhor tá? e no Nintendo formato zip beleza? então quem baixar aqui já vai ter um exemplo de cada um quem estiver vendo esse vídeo depois três dias depois do lançamento do vídeo vai tomar como referência o que eu acabei de mostrar pronto agora vamos abrir o nosso cartão micro SD então abri aqui o meu cartão micro SD eu já tenho aqui uma pasta chamada Rons Retro Art basta que eu exclua ela ah mas eu tenho muito Rons Super Nintendo não quero perder então você pode trocar essa daqui pra outro nome e ficar usando até mesmo as duas tá? ou depois você vê as Rons que você não tem passa de uma pasta pra outra então pra quem tem o Retro Art antigo tá? se você não quer manter nada basta simplesmente apertar aqui o Delete e apagar a pasta Retro Art Basta você apagar essa daqui a Rons Retro Art né? basta essa aqui tem que apagar apague então a Retro Art entre aqui dentro da pasta Switch e apague o Retro Art Switch NRO você até pode deixar como ele tá com nome diferente né? ele vai ser um aplicativo diferente mas eu prefiro apagar pra não ter compatibilidade então vamos lá vou pegar aqui o Retro Art .NRO vamos voltar aqui pra raiz vamos entrar aqui na pasta Switch vamos pôr o Retro Art .NRO dentro da pasta Switch então beleza vamos agora jogar na raiz do cartão o Retro Art NSP que vai ser instalado como se fosse um jogo digital depois esse NSP vai ser deletado vamos pegar agora aqui a pasta Retro Art e Rons Retro Art e vamos copiar as duas de uma vez só aqui pra dentro do cartão isso aqui vai demorar um certo tempinho tá? porque vai dar 1.63 gigas depois em descompactado por que que tá dando tão lerdo? é porque eu estou usando o meu cartão como se fosse um pendrive tá? até mesmo por ter muitas fotos muita coisinha pequena mesmo ligando o seu cartão direto vai demorar um pouco então vou fazer aqui uma pausa no vídeo e eu volto assim que tiver acabado devido a uns testes que eu fiz eu acabei deixando essa pasta como o nome Rons que foi o mesmo que o Rodrigo usou você pode ter qualquer nome de pasta que você queira tá? mas só pra eu não ter que regravar esse início do vídeo eu acabei mantendo e acabei mostrando pra vocês nessa parte que eu vou mudar o nome então quando você for baixar a pasta Rons Retro Art ela não vai mais estar com esse nome ela vai na verdade estar com o nome de Rons mas pode ser qualquer nome tá? então só pra você não se perder quando você baixar a pasta Rons Retro Art ela não vai existir vai ser a pasta Rons no lugar e daqui pra frente tá? eu vou tratar esse vídeo sempre como Rons nas próximas partes que eu vou fazer a gravação beleza? então na descrição do vídeo você não acha mais a pasta Rons Retro Art e acha a Rons eu falei que ia deixar por 48 horas mas acho que eu vou tentar deixar por mais tempo tá? que eu já tô tendo problema de links que estão sendo denunciados não o canal não o YouTube tá? mas o link tá sendo denunciado e a empresa né? da nuvem pega e me manda aviso dizendo que se continuar assim eu vou perder a conta lá então vou procurar não abusar muito vou tentar deixar então alguns dias mas depois quando você pegar vai estar em branco ou seja vai ter essa pasta com as pastinhas lá dentro só não vai ter nenhuma ROM só por causa de questão de direitos autorais tá bom? então agora vamos retirar o cartão micro SD vamos pôr novamente no console e vamos ligar o console no desbloqueio que você usa tá bom? então eu não sei qual desbloqueio você vai estar usando vamos abrir então o álbum e vamos começar utilizando o Retro Art na versão NRO né? que seria como se fosse um aplicativo o que nós chamamos de Homebrew aqui no Nintendo Switch então vou clicar aqui deixa eu até pôr aqui pelo lado só pra vocês verem o símbolo aqui em cima também então Retro Art como é a primeira vez que eu uso ele está me dando alguns avisos tá? agora nós vamos ir aqui em Main Menu tá? você pode continuar usando aquele Load Core Load Content tá? como você já fazia vamos ir aqui em Settings vamos ir aqui em Vídeo tá? Aspecto e Rátio eu gosto de deixar 16, 2.9 que dele ocupa a tela inteira fica um pouquinho mais gordinho tá? quem quiser pode deixar em 4, 2.3 que não vai ficar tão pequeno vai ficar um pouco mais fiel na maioria das fundos beleza deixa eu só lembrar se se tem mais alguma configuração aqui ah tá esse aqui Traded Video tá? isso aqui vale muito a pena tá? você mexer estão vendo? deixa eu até repetir Traded Video tá? tá embaixo de Integer Scale ou seja escala inteira tá? você tá em Off tá? veja se o teu tá em Off você vai deixar em On beleza? ó então já mudou só mostrando aqui pra vocês só um pouquinho que eu acho que tá mais pra cima lógico você pode mexer em mais coisa tá? tô te passando o mínimo que vocês tem que mexer pra ficar bom tá? vamos ir aqui também em Áudio aqui ó Áudio Mixer Volume Level vale a pena você pôr pra direita tá? vou usar esses botões que aqui não funcionam muito bem e vale a pena você pôr em um você tá dando um ganho de um decibel tá? isso aqui foram recomendações passadas né pelo meu amigo Rodrigo Rostello que foi quem digamos não quem fez esse programa né mas foi quem compilou quem deixou ele redondinho quem agregou mais conteúdo a esse maravilhoso programa aqui no na latência de áudio tá? seria o atraso de áudio é legal se deixar em 70 tá? pode deixar em 71 pra ficar mais sincronizado vou deixar o meu aqui em 70 pode mexer no resto tá? só mexe é lógico mexe uma coisa por vez teste veja em vários emuladores se deu diferença tá? pra você saber o que que tá afetando o que então beleza já mexi em vídeo já mexi em áudio e agora vamos em por em português tá? então vou vir aqui em user tá vendo? é change account username em language settings né? ou seja configurações e linguagem então aqui em user vou apertar aqui embaixo vai ter o language tá? em inglês vou apertar o A e vou escolher português nossa como é bom ver português o Brasil né? não só português portugal já ajuda mas o idioma deles é bem diferente do nosso né? então português aqui do Brasil olha que top vou mostrar as configurações agora novamente em português tá? só pra então ó vídeo paralelizado tá? em baixa de escala e inteiros ligado foi isso que eu liguei naquela hora e também né? lógico deixa eu ver se o aspecto errativo fala a mesma coisa acredito que esse nome seja aqui proporção de tela caramba nem sabia que aspecto errativo era proporção de tela tá tão acostumado com o termo né? aspecto errativo em áudio daí você vai vir aqui em vou passar um pouquinho em áudio você vai vir aqui só um pouco eu me perdi tá? nível do volume do mixer de áudio você vai pôr em 1 e latência de áudio 70 beleza? então as primeiras configurações já feitas tá? agora puxa mas não tinha como ficar como ficar os jogos né? com playlists com menus tem sim tá? só um pouquinho que perdeu aqui o foco tá? foco automático é complicado desculpem então você vai vir aqui primeira opção tá? aqui a última opção no caso importar conteúdo tá? que é o scan você vai apertar importar conteúdo daí você vai ter a opção aqui analisar diretório tá? então apertei aqui analisar diretório é... qual diretório que eu quero analisar? eu quero analisar o rums que é onde estão minhas rums cliquei nele e agora analisar esse diretório tá? só um pouquinho desculpa pelo foco novamente deixa eu focalizar aqui vocês vão ver mas é que eu aperto o auto foco aqui na filmadora tá? na máquina fotográfica né? na câmera digital né? na câmera fotográfica é um tema arcaico né? que eu tô ficando velho bom aqui você tem então várias pastas você pode escanear se você tiver muito jogo ou seja se você acrescentar mais jogos fora o que esse pacote disponibiliza é interessante que você escaneie pasta por pasta porque esse scan é muito demorado vocês vão ver aqui que tem o que? 1.2 gigas de ROMs e mesmo assim já vai ser bem demorado a analisar esse diretório só não faça um erro como eu fiz a primeira vez ó vou por aqui analisar tudo uma vez só mas eu sugiro que analise um por um tá legal que já deu um erro né? então vamos agora reiniciar o console e vamos tentar novamente tá então eu peguei desiguei injetei o payload abri cheguei na mesma parte que eu estava não precisei fazer aqueles procedimentos tá? do vídeo do áudio lá que aquilo já está salvo vou escanear novamente tá agora deu certo tá? reparem aqui em branco que está escaneando ó 6 de 10 de 34 isso aqui some enquanto não der ó tá vendo? deve ser falar acabou ó voltou é tem uma hora que ele vai escanear a pasta ps1 e ali demora pra caramba então se você achar ó acabou daí você tira daí não vai funcionar nada tá? então tem que esperar aparecer a mensagem aqui scan finish complete alguma coisa assim isso aqui eu já digo pra vocês do jeito que está o pacote pra vocês baixarem tá dando uns 2 minutos de scan ó e tá indo tá? eu vou fazer um corte no vídeo pra não ficar muito longo mas ó tá vendo? se vocês separaram eu acho que tava no 15 ó 23 enquanto não chegar ó tá dando 28 de 42 enquanto não terminar não pode parar até que tá indo rápido agora só que vocês vão ver vai chegar uma hora que isso aqui vai sumir vai ficar lá um minuto e ó e você consegue mexer então você acha que acabou enquanto não acabar e fica atento porque a mensagem aparece ó apareceu scan of director finish enquanto isso não aparecer o scan não terminou até que foi rápido tá? acho que como você no começo eu me bati muito nisso porque eu começava a escanear quando sumia eu achava que tava certo e daí eu pegava e ia tentar jogar e daí começava a dar um monte de erro ó então eu acabei nem precisando cortar mas vocês viram que demorou um pouquinho tá? então tem que ficar atento quando se fizer isso enquanto não aparecer finish eu não aconselho né? ou seja você não pode se distrair se você tiver muitas runs ah eu baixei um monte de run não tô só com o que tá disponibilizado pelo canal o que que você pode fazer? escaneia pasta por pasta tá? e toda vez que você pôr um jogo novo você também vai ter que escanear então eu vou apertar aqui o B pra voltar B pra voltar beleza ó tá vendo que legal? agora já apareceu aqui os os atalhos tá? deixa aqui eu ligar alguma coisa ó então isso aqui são mais exemplos pra você ver que funciona e pra você saber como que você tem que pôr os jogos no teu console opção um pouquinho que apertei errado aqui ó então eu vou pegar aqui ô caramba ah tô apertando o B também só ninguém viu né? a aqui ah não vocês acabaram vendo que acho que a filmagem pegou então vou lá agora vou apertar o A que eu tava apertando o B então vou vir aqui em Golden Axe e vou apertar aqui em Home aqui ele vai me perguntar com qual o emulador que eu quero tá? eu vou usar sempre a primeira opção tá? eu confesso pra vocês que eu não me familiarizei muito bem eu testei tá? mas eu não me familiarizei muito bem com o simulador mas o Rodrigo aí também sempre que ele disponibiliza um conteúdo pelo menos num dois dias ele sempre responde as perguntas então quem tiver dúvida ah qual que eu ponho qual que eu jogo tal pode perguntar pra ele bom aqui como é um Mega Drive Genesis então eu vou escolher o Mega Drive aqui ó o Sega Genesis tá? mas talvez você possa escolher algum outro tá? então vou escolher o Sega Genesis vou apertar aqui e vou apertar aqui e ele acho que não foi vou dar um tempinho aqui ó ou porquê peraí que perdeu o foco novamente é que eu ponho a mão minha câmera o foco automático acaba pegando então eu pegou não pegando né então vamos lá acho que ali talvez eu tava só associando tá? é verdade acho que eu tava só associando então beleza ó deu certo tá? então com o tempo lógico né eu opa deixa eu baixar o volume pra não ficar me dando tirar todo o volume não ficar me dando problema com direitos autorais ó então a imagem tá muito boa nosso jogo aqui era muito top eu não sei vocês né mas eu que já sou já passei dos 40 e cara tem coisa que sair me lembra minha infância minha adolescência quando era criança era difícil jogar videogame porque a gente dependia de algum primo de um amigo do vizinho que vinha passar de viagem trazia um videogame então sabe não digo assim é muito bom ter dinheiro ter as coisas mas quando a gente não tinha era tão gostoso a gente não dava tanto valor que eu não conseguia fazer alguma coisa lógico que hoje em dia é melhor né que nem a vida que eu dou pra minha filha assim não tem nem comparação com a vida que eu tive quando eu era criança né o meu primeiro Nintendo 64 eu fui entregar jornal e panfleto pra comprar eu comprei um aquário o primeiro dinheiro que eu consegui juntar entregando jornal panfleto no sabe aqueles é negócio de de lojinha ali no sinaleiro e depois comprei um aquarinho pequeno e depois eu juntei 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 pra comprar um videogame né no Paraguai minha mãe falou que ia me levar pra viajar quando de presente não lembro de quantos anos daí eu peguei e juntei o dinheiro pra ir comprar um super nintendo no Paraguai voltei tudo facinho com ele debaixo do braço isso que é o dinheiro ou digamos assim a cota era tranquilo mesmo assim morrendo de medo né então ó jogo funcionando tá vou apertar aqui agora mais e menos nos joycons tá beleza olha ele voltou agora eu quero close content quero fechar o conteúdo então apertei aqui o A vamos aqui voltar deixa eu apertar aqui só um pouquinho que acho que deu uma travada não tudo bem então vou apertar aqui o Home tá não sei se chegou a dar uma travada né eu tô isso aqui é meio novo pra mim tá deu eu tô no bando um pouco aí agora eu vou vir aqui no Retroart de novo na verdade vamos fazer o seguinte tá deixa eu mostrar mais um ó eu poderia fazer por aqui né load core load content que nem antes agora vamos fazer aqui mais um deixa eu pegar aqui um virtual boy game gear sei lá deixa eu pegar aqui o game gear aladdin run ó esse aqui já não me deu opção então vou pegar na opção que ele realmente me deu ó é sempre assim então né eu pego eu seleciono qual o núcleo né que eu vou usar e depois realmente eu dou o run aqui tá então beleza ó mais um jogo aqui funcionando dá pra mexer nas capas tem o o Rodrigo deixou bastante configurações baixadas que não são nativas desse pacote ele foi lá baixou no site deles então sei lá se der tempo é que tá pra ser uma versão mais nova tá daí a gente vai trazer a versão mais nova pro canal mas se não até faria um vídeo só explicando como mexer na aparência nos temas configurações tá então beleza ó mais um jogo funcionando agora vamos lá nem vou fechar bom deixa eu fechar o jogo por aqui ó close content tá vou apertar aqui o botão home e agora vamos instalar o tá vamos aqui instalar deixa eu vir aqui em team foie caramba eu tirei o home menu tá só um pouquinho só um pouquinho que eu fiz besteira aqui eu eu montei esse pacotinho só pra fazer emulador eu acabei tirando o home menu então eu vou fazer um corte tá e vou deixar o o nsp né do retroart né do ele dentro do da pastinha certa senão não vai dar tá que eu tinha que instalar pelo home menu vou instalar pelo team foie então só um pouquinho de fazer um corte aqui no vídeo é que eu eu testo depois que eu testo eu apago e daí eu faço tudo do zero pra gravar pra vocês pra ficar mais fiel então só um pouquinho aí eu vou fazer um corte mas decidi fazer junto com vocês aqui ó vamos lá então puxa eu tô com o jogo num lugar e eu preciso estar lá em outro então eu venho aqui no álbum eu venho aqui no programa nx shell ou nx shell tá tem links aqui no canal né não links tem vídeos no canal ensinando como usar esse homebrew vou clicar aqui na pastinha azul nx shell veja qual que é o problema o meu nsp o retroart ele está na raiz e eu teria que usar o que o home nu tá só que como eu estava usando o sxos e eu mudei para o desbloqueio free eu acabei não pondo o home nu porque no sxos eu uso o próprio sistema deles que é digamos assim que é muito parecido com o home nu então vamos aqui ó três pontinhos move deixa eu apertar o A aqui que é melhor tá vou usar então esses botões aqui e aqui tá aqui não funciona muito bem nesse nesse programa tá então eu selecionei aqui o retroart agora eu vou vir dentro da pasta tinfoil vou clicar aqui o A vou vir na pasta nsp vou clicar o A tá e vamos colar aqui dentro né vou apertar agora o X e paste tá então apareceu aqui o retroart nsp então você pode instalar o retroart nsp que eu deixei junto no pacote instale pelo pelo instalador que você quiser tá eu só tinha cometido aqui um erro porque como ele estava na raiz o home nu iria pegar e o exos iria pegar só que eu não estou com o exos e não estou com o home nu instalado tá por isso que eu acabei mudando eu só estou com o tinfoil então vamos ir agora em álbum vamos ir agora no tinfoil beleza ó com a interrogação o switch cinza com a interrogação agora eu vou vir na primeira opção title management install nsp e agora eu vou pegar aqui o retroart ponto nsp vou clicar aqui aquele pergunta se eu quero na nand memória interna ou cartão tanto faz vou pôr aqui no cartão porque na nand nem importa se eu não tiver com cartão não vai funcionar mas poderia eu gosto de pôr jogos na nand o zelda é o meu jogo preferido de pôr na nand porque ele realmente fica mais rápido aqui está perguntando você quer ignorar a versão da nintendo ou seja você está em uma versão baixa da nintendo e o seu jogo está em uma versão mais alta ele não vai rodar você quer fazer aqui para enganar o jogo dizendo que você está fazendo certinho quando você faz isso para jogo é interessante pôr yes um jogo novo você está no console na 5.1 por exemplo mas aqui para esse programa eu vou pôr no mesmo então vai ser bem pequenininho aqui deu umas mensagens de erro isso aqui é um chuncho na verdade quando você instala um homebrew agora vamos clicar aqui no retroart que agora apareceu como se fosse um jogo digital então vou apertar aqui o A vou escolher o utilizador pelo que eu vi pelo menos para mim quando eu uso a versão nsp ela para mim eu achei mais estável então vamos lá só porque eu falei que está mais estável já travou caramba deixa eu fechar aqui e vamos de novo lembrando isso aqui é uma versão beta para mim travou bastante para o Rodrigo foi de boa então pode ser que para você trave um pouco pode ser que para você fique igual para mim agora já não travou veja que ele ainda não tem o scan então scan directory mesma coisa vou achar pasta rums pode ser qualquer nome e scan esse diretório então agora vou fazer um corte não vou passar tudo de novo isso aqui demora um pouquinho então veja não acabou tem que aparecer a mensagem de finish acabou agora após um certo tempinho vou apertar aqui o B para voltar e agora reparem que não apareceu aqui a parte vamos fazer um scan novamente veja eu só trouxe o conteúdo para o canal desse jeito porque para mim deu problema mas para o Rodrigo foi bem suave então pode ser alguma configuração minha alguma coisa assim é um programa beta beta a gente já sabe que pode funcionar pode não funcionar certinho então vou fazer aqui o scan novamente vou fazer um novo corte e já mostra ali funcionando então o scan acabou vamos apertar aqui o B vamos voltar é para mim continuou não aparecendo mas quando eu fiz o teste gozado para mim apareceu que nem naquela parte inclusive o DPS4 DPS4 não se fosse top DPS1 mas você pode vir aqui load core load content como a gente já aprendeu ou você pode usar o NRO então comente se para você funcionou se para você não funcionou e vamos trazer a versão nova que está para sair daí essa já aparentemente não vai ser beta então é para rodar mais legal então espero que tenham gostado do vídeo podem fazer as perguntas isso aí foge um pouco do meu conhecimento porque eu não tive muito tempo para correr atrás para testar para pesquisar mas é conteúdo garantido pelo Rodrigo Rostello então é conteúdo top para mim não foi digamos assim 100% mas como tem a opção de rodar manualmente então está fechou os atalhos são uma coisa muito legal mas se não funcionar não é o final do mundo o que importa é que o switch realmente está funcionando deixa eu só mostrar a última coisa para vocês que é aquela parte de você fazer overclock do processador do switch então para finalizar o vídeo vamos entrar aqui em álbum vamos pegar aqui a versão do retro arte em NRO vejam que ele tem aqui CPU overclock o normal é o 1000 lá 1020 você consegue tem como diminuir mas isso aí acho que é bobagem mas você tem como dar um boost para 1224 megahertz 1581 e 1785 eu vou ser bem sincero para não dizer que sou cagão assim não gosto de falar palavrão em vídeo eu sou bem em pé atrás então eu não vou usar isso aqui mesmo no 1024 que é só um pouquinho eu não vou usar eu acho complicado o switch já esquenta bastante eu acho que vai forçar demais o consumo de bateria vai ficar exagerado para quem assim quer usar o 1024 é mais e boa 1500 e pouco já é um pouquinho forçado esse aqui para mim já é tem que ter muito pelo no peito sabe para usar eu já acho meio eu gosto muito do meu videogame acho que não tem necessidade só para jogar um emulador mas quem quiser usando no 1785 o emulador de Nintendo 64 está rodando top sem dar aquelas travadas lá que dá que fica bem complicado então vai surgir muita coisa legal para o RetroArte principalmente para quem tiver digamos assim coragem ou necessidade de usar o overclock aqui do processador dele então o Rodrigo está usando eu não vou usar então pesquise e chega suas próprias conclusões e depois você vê se compensa usar se você vai querer usar ou não mas está aí é nativo já do RetroArte é nativo aqui da versão deixa eu sair é nativo aqui da versão NRO e para quem quiser usar já compatível funcionando testado pelo Rodrigo eu nem quis ativar não quis nem mexer para vocês terem uma ideia então é isso aí espero que tenham gostado do vídeo um abração a todos e até o próximo tchau